Antônio Lopes do Santos Júnior, conhecido como Júnior Lopes, é o novo técnico do Ipatinga Futebol Clube. Ele já comandou o treinamento do Tigre na tarde dessa terça-feira. Nossa equipe acompanhou aqui a balança. Até agora o Ipatinga não mostrou bom desempenho no campeonato mineiro. Com três pontos, está na lanterna do grupo A da competição. O Tigre entra em campo na quinta-feira contra o Vila Nova em Nova Lima, partida válida pela quarta rodada do campeonato. Jogo difícil para o Ipatinga já que a partida é fora de casa e o Vila Nova é líder no grupo B com seis pontos no campeonato mineiro. Além disso, o Tigre tem que lidar com a mais recente mudança, a troca de treinador. Carlos Pimentel foi substituído após mau desempenho do Tigre no campeonato mineiro. O Ipatinga estreou a competição com derrota, 2x1 para o Atletique. Na sequência, o quadricolor foi goleado em pleno Ipatingão por 6x1 para o América. E no último sábado, pela terceira rodada, o Ipatinga venceu de 1x0 sobre o Pouso Alegre. Mesmo com a vitória, a atuação do Tigre preocupou. O quadricolor não fez uma boa partida. Para o lugar de Carlos Pimentel, o Ipatinga anunciou o Júnior Lopes. O treinador de 50 anos já foi auxiliar do técnico Mano Menezes e semifinalista do campeonato mineiro pelo Tombense. Eu sou um felizardo de ter tido a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores. Trabalhei com Antônio Lopes, com Manoelê Luxemburgo, Mano Menezes, Cuca, entre outros. E a gente pega um pouquinho de cada um, tanto nos aspectos positivos, como nos aspectos também que nós discordamos de algumas situações. Sempre tive muito boas relações com os treinadores de que eu era auxiliar, mas também a gente não concorda com tudo. Então, eu acho que esses quatro, principalmente, que eu trabalhei, foram os mais campeões, digamos assim, que eu trabalhei. E a gente procura aproveitar um pouquinho de cada um e criar o seu estilo próprio. Isso é que é o mais importante. O Ipatinga enfrenta o Vila Nova, quinta-feira, às oito da noite, no estádio Castor Cifuentes. A partida é válida pela quarta rodada do campeonato mineiro. É, realmente o tempo é muito curto, o tempo é muito pequeno. Mas nós trabalhamos no futebol brasileiro, estamos acostumados com esse tipo de distanção. Não foi a primeira vez comigo, não vai ser a última, nem eu entrando, nem eu saindo de uma equipe. E todos os profissionais do futebol brasileiro têm que se adequar a essa situação. E a gente tenta, logicamente, dentro de um espaço curto de tempo, a gente tenta implantar o máximo de situações possíveis ali dentro desse espaço de tempo. Viva Ipatinga!